...e uma meta escavadeira para a Alcação, cruz do seriado, além desses três, mais dois, que foi o campeão viva e a paga da Alcação. Além disso, nós viemos repassando sistematicamente, esse ano, nós repassamos, um bilhão e meio. E no ano passado, no final do ano, mais um bilhão e meio para o custeio. Nós temos dito toda uma prática de garantir políticas e programas. Agradeço os professores, por exemplo, para nos ajudarem a fazer o cadastro do mundo. É feito com isso, mas nós damos recursos para eles fazerem. Por isso, uma partida maior que eles têm. E aí, eu peço isso para ocupar o povo. Com isso, toda uma resistência social é bancada por governo. A minha casa diz aqui, com o município, cadastro e construção. Agora, o recurso para a construção das casas, dos 3.750.000 moradinhos que nós estamos construindo no Brasil, é do governo federal. Aliás, esse programa é o programa que usa o maior volume de subsídios de todo o governo. Só de subsídio, nós temos mais de 100 bilhões de subsídios no programa Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque até a faixa, que é 60% no total das moradinhas, nós subsidiamos entre 90% e 95% de todo a moradia. O governo vota de moradia, o investimento é pago pela pessoa, e isso ela pode pagar. Por que ela pode pagar? Porque uma pessoa grande, uma família que é 1.600 reais, se ela for comprar uma casa de 60 mil reais, a conta não fecha tudo. Primeiro, que não vai ter banco, que vai precisar com a solução, porque vão considerar que eles não têm menos de subsídios para dar garantia. Segundo, vão cobrar uma taxa de juros que eles também não vão ter condição de suportar. Então, a única forma de ter construção de moradinhas e garantir a realização dos sonhos da casa própria, é o governo subsidiário, ou subsidia, ou não tem programa nacional de evitação no nosso país. Consideramos que o deste, 90% do governo, está nessa faixa de mais um governo.